Fala, meus amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com o Creative Destruction. Estamos aqui pra mais uma presinha, como sempre, de costume. Quando eu caio aqui, falo, calma, o que a gente quer ficar calmo? Mentira, só que não, hein? Brá, brá, brá. Pufo, matei, morri, vamos nesse filme aqui, rapaz. Hum, cadê? Cadê? Cadê esse escape de chaco? Vou cair no dropzão aqui, tá com o meu nome? Opa, opa, o que é isso? O cara tá me seguindo aqui, ó. Me siga não, rapaz. Ele quer pegar o bauzão também. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Ih, ferrou. Eita, eu queria o bauzão mesmo, o bauzão que era mesmo. Ah, não, amigo. Ah, não, tu caiu no meu bauzão que tá com o meu nome ali. Isso é um absurdo. Não, 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 não. Vai morrer se ficar ali agora. Ah, ia pegar o bauzão. Não, meu Deus do céu, Berg. Quero uma arma decente, arma decente. Caraca, arma decente. Quanto mais eu quero uma arma decente, mais ele me dá VHS, XM ruim. Opa, casa. Caraca, casa de calendário. Hum, hum, hum. Eu recramei com o jogo, o jogo me dá uma calendária. Isso, olá, 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 criatura ruim, tomou. Olá, olá. Opa, tô errando. Cadê? Tô tá a cabecinha, tô errando. Ai, ai, calma. Ó, o maluco, o maluco é violento mesmo, hein? Calma, amigo, calma. Tô ficando até rouco aqui de falar seguidamente várias vezes. Brá, brá, brá. Que é isso, rapaz? Aqui. Cadê ele? Vamos usar essa minigun mesmo. Tá aqui pra brincar, deve deixar ele doido lá. Ele tá com 500 de construção, fazer acabar a construção dele pra ele ficar em choque lá. Helicóptero, helicóptero, amigo. Tá posando aí. Deixa o helicóptero posar em você aí. Caraca, pior que a minigun é muito OP, rapaz. Quando você fica atirando assim, quando no começo de partida o cara tá com pouca construção branca, aí é pra... Aí o cara se desesperar mesmo. Ué, 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 ainda tá vindo aqui? Sério mesmo, rapaz? Aí, ó, ó, espertão, hein? Vamos se rirar por enquanto, deixa ele lá, deixa ele de boa, tranquilinho. Tá melhor. Não pode dar a cara não também, não. Ué, 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 ué. Aí não. Caraca, porra, cadê a construção? Caraca, 500 só que eu tava, amigo? Caraca, quase que ele me mata ainda. Eu fui brincar. E olha aí, ó, a brincadeira aí que dá. Tá vendo aí? Eu nunca brinquei não, pessoal. Alguém me enganou. Jogue fora, hein? Descarreguei tudo. Eu não entendi com a construção dele. Põe quanto de construção? Dinheirinho, 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 dinheirinho. Põe quanto de construção que ele tava? Caraca. Porque eu tava querendo pra quebrar a construção, achei que era pra ter acabado já, hein? Filha da mãe, senpai. Quase que me assassina. Deixou 4 de vida, hein? Deu bom, deu bom. Portanto que deu bom, deu bom, bom, bom. Tem mais cara por aqui. Tava atirando, nem sei. Eu tô num tome, né? Eu tiro lá na traseira aqui, nas costas. Tá nem vendo. Acho que é bota, hein? Vamos aqui, rapaz. Cadê? Lutezinho free. Caraca, ele tava com 200 ainda, porra. Acho que ele já tava acabando. Se fosse comigo, ele já tinha acabado. Ele já tava com menos 100. Ou menos 200 de construção. Cadê os outros agora? Sei lá, nunca nem vi. Vamos aqui, lutear. Pegar pra achar um shieldzinho aqui. Opa, quer aquilo ali? Elemento? Opa, é bota, eu acho. Faleceu. Cabeça de jaca. É, não tava caindo mais cara aqui. Sei lá, rapaz. Eu não quero nem ver esses caras. Trampulinho aqui, ó. Pelo menos ele fica sem... Fica com trabalho agora, né? Chama um trampo pra ele. De piada boa, hein? Ô, piada boa. Piadinha legal, bonita, emocionante. Pegar aqui no lugar do PHS, melhor ficar com as duas AR, né? Com as duas arminhas aqui, rapaz. Agora cadê esses elementos? Ué, porra, se o cara morreu de queda. Opa, opa, a pumpzinha. Agora que eu vi, ó. A pumpzinha aqui das humildaridades, rapaz. Olha o lugar. Sempre quis uma pumpzinha. Vou pegar essas construçãozinhas aqui. Vou pegar o card e depois vou procurar os elementos. Opa, o que é isso? O que é isso? O bala aqui? Nem sei. Só vou pegar esse baúzinho aqui. Acho que foi bota pra tirar de bolinha de sabão desse jeito aqui e depois sumir. Opa, passa aqui. Não sei se é cabeça de jaca daqueles que morrem, né? Será que é daqueles que morrem? Deixa eu limpar, deixa eu limpar isso. Vamos ver agora. Opa, deixa eu pegar esse baúzinho aqui de boa. É, né? Deixa eu dar uma bisolhada. Opa, opa, é bota. E jogaram coisa ali, hein? Vai. Caraca, morre, capiroso. Caraca, tô errando também. Não tô segurando o dedo. Vamos aqui. Vamos lá esse cara que jogaram o dropzão. Chamaram o drop com coisa de fogo, de artifício, ó. Vamos lá. Vamos de boa. Elemento tá ali, tranquilinho. Tô tá tritando com alguém, ó. É play mesmo, parece. Tô tritando com play com outro jogador. Cabeça de jaca. Ó, tá de boa ali. Ô, coitado. Ó lá, ó lá, ó lá. Mata ou não mata? Só foi uma, rapaz. No coiso, no carinha. Aí não, aí. Que deselegante. Chamou o drop pra falecer. Falece. Ó, é o outro, o outro dormindo, ó. O outro roubando meu loot, rapaz. Tenha vergonha na sua cara. Só porque eu matei. Não é pra você pegar o loot, não, amigo. Aí, essa prancha. Eu dropei ela 500 vezes. Ô pranchinha chata, hein. Ô coisinha do capiroto, rapaz. Coitado dos carinha, rapaz, aqui. Eu tava de boa, tretando. Viu nem a cor da bala. Mancha o dizinho. Brá, brá, brá. Então, bora. Opa, opa. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Nem vi. Botzão também. Morre, botzão. Botzão, botzão. Ó, o botzão, rapaz. Fazendo o que aí? Esbota é fogo no Borogodó, hein. Aí, finaliza logo essa cabeça de jaca, esses botes aí, pra ficar perturbando. Depois aparece um cara aí, ele fica perturbando ali, atirando, né. Opa, opa, papo. Vai lá pra cá. Outro bote apareceu. É bote? É bote mesmo? Deixa eu ver. É bote sim. Aí, faleceu. Os botezinhos aparecem do nada aqui, né. Mas tem construção ali, azul, ó. Não sei se foi esse carinha que tava ali. Que eu matei antes, né. Mas enfim, melhor ficar esperto aqui. Tá rolando treta pra cá, hein. Tá rolando treta. Opa, opa, o cara ali no morro ali, ó. O carinha no morro. O cara ou é bote, será? Não, com certeza é cara. Cheio de construção aqui, ó. Vamos aqui na surpresidade nele. Ó lá, atirando em PSG mesmo. Deixa ele lá, atirando em parra, a vida dele. Opa. Tá atirando em alguém ali. Não sei se ele tá atirando em bote. Ó lá, ó lá, ó lá. Surpresidade. Aí, vai, constrói, rapaz. Oi, oi, cheguei. Ai, errei. Ué, velho. Aí, tá dormindo. Isso aí era player mesmo, hein. Opa, opa. Vamos lá. Dei tanto dano. Não sei se foi, deixa eu ver. Ih, rapaz, é player mesmo, hein. Deixa eu ver. Ó, 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 ó. O cara nem matou. Oi, amigo. Oi, tudo bom? Não, não. Calma. Ai, ai, ai. Calma, calma. Tomou 48. Só isso, rapaz? 32 agora. Vou brincar com o cara, rapaz. Ué, cadê? Ué, caraca. Como assim, rapaz? Tu é tu. É, o Fresh X sabia, não. Caraca, o cara teleportou. E tem mais. Opa, opa. Lá em cima do morro. Ó. Aí, vai tomar. Caraca. Não pegou, não, rapaz. Aí, não. Esse é um absurdo comigo. Ó. Espero que eu não tome aqui, hein. Não, não. É, vamos usar agora de boa. Espero que eu não tome parar desse jeito das costas. Ela tá lá. Pegar o lootzinho do cara aqui pra gente ir lá também conversar com ele. Que tá atrapalhando demais, rapaz. Nossa conversa aqui, né, não. Isso é um absurdo. Isso pode acontecer, não. Vou catar com o loot aqui, hein. Calma. Com o lootzinho da hora, rapaz. É, pra nós aqui das humildadidades. Ó, um botizão ali, engaixado na árvore. Deixa eu matar. Passou mal do cara das costas também. Apareceu. Enfim, vamos aqui. Vamos pra safe logo. Acho que ele já foi pra safe também, esse pai, hein. Esse cabeça de jaca. Opa, o cara ali, ó. Nas árvores também. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Já tá por trás das árvores ali. Opa, o outro lá. Foi ele ali? Ou é o outro aquele lá? Sei lá, eu nunca nem vi. Vamos cair aqui na surpresidade. Opa, 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 opa. Que é isso? Que é isso? Era vários caras aqui, rapaz. Aí não. Aí complica a nossa situação. Mentira. E é bom pra nós que a gente mata mais caras. Vamos nesse aqui primeiro. Dom, darim, dom, dom, dom. Cadê ele? Subiu, ó. Ué, ué. Cai aí, rapaz. Não é pra que você subir não. Tá em choque aí, rapaz. Olha lá que bonitinho caindo. Ô, amigo. Ah, não. Errei. Acertei. Hitmark foi. Sei lá. Encontrou, não vi. Opa, opa. Não, ué. Ué, já subiu em cima da casa? Já? Caraca, a construção tá bugando aqui em cima do telhado da casa. Cadê? Opa. Caixa d'água foi impressão minha. Na caixa. Ué, ué, ué. Pra mim eu vi ele na caixa d'água. Opa. Vamos ficar brincando com ele. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Tá em choque. Aqui o cabeça do diabo. Ó, tá nervoso, tá nervoso ele. Tá nervoso, tá nervosinho, nervosinho. Ó, espadinha, espadinha. Ai, ai, ai. Calma. Se ele tá nessa de mim. Ó, ó, ó. Vai. Ó, mata esse cara logo. Na moral, acho que vai brincar. É, falei de matar logo. Coitado, só tomou uma. É, brincar não. O cara já tá aqui também. Tinha outro cara ali. Tinha outro cara ali, né? Espero que tenha shieldzinho mais aqui das humildades. Vamos cair aqui, né? Tá cheio de escondido são aqui. Os elementos devem estar aqui ainda. Eu não vi ninguém, mas devem estar aqui. Não tinha isso antes também, ó. Era aquele cara que a gente tinha visto antes junto com aquele. E agora ele tava tretando com o outro, parece. Agora cadê esses caras? Sei lá, eu vou usar um desse aqui pra pegar a visão. Vai, anusa. Opa, tá o deus ali mesmo, ó. O deus que avisou pra... Tá ali. Opa, o outro lá. Ih, rapaz. Perdi a chance de matar o elemento. O outro tá ali. Ou foi ele. Acho que foi ele, né? Que tá a construção azul. Que desceu esse cabeça de jaca. Hum, fazer mais um aqui. Opa, o boto lá, ó. É, eu errei uns tirinhos bons, mas acertei. Menos mal, menos mal. Esse aqui dali é boto, é boto? É, boto sim. Aproveitar, vamos matar esse botezinho aqui. Vamos pra frente aqui, né? Deixa eu nocautear esse cabeça de jaca. Ô, botezão. Morre aí, rapaz. Caraca, morre não, rapaz. Caraca, bicho. Ainda errou aí? Como assim? Tudo bem, tudo bem. Cadê agora? Só faltam as cabeças de jaca daqui, né? Quer dizer, não faltam. Tem eles dois aqui que faltam pra gente matar, assassinado e morrida matada, né? Não? Não, puf, puf, matei e morri. Cadê? Tá ali dentro da casinha. O outro lá, o outro lá, o outro lá chegando. Agora sim, o pau vai quebrar agora, hein? Tá em choque já, tudo em choque. Todo mundo em choque lá. Ó, que bonitinho, ó. De camarote. Turmou, 36. Vamos ficar que nem uma mosquinha aqui, tá pegando ele de camarote. Ó, ó, ó. Errei. Caraca, agora aquele lá tá short. Tomou também. Caraca, distribuindo tiro pra todo mundo, hein? Tem tiro de sobra pra todo mundo aqui. Ih, acabou de matar. Matou um elemento ali na nossa frente, meu Deus. Acabou de matar. Só distribuímos o quebrar lá, né? Agora sobra só ele aqui. Tá de boa, tá de boa. Não é? Como assim, rapaz? O cara é bravo, é? Vai ficar vindo aqui, vamos lá. Ué? Usa, usa! Como assim? Olha isso. O jogo tá complicando nossa situação. Eu não vou nem falar nada, hein? Famoso basuqueiro suicida, né? Famoso é basuquinha suicida, rapaz. Aí não, amigo. Desse jeito aí não. Você é meio leigozinho aí, né? Não faça uma coisa dessa não, amigo. Oba, achei o Disney da dúvida. Ó, 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 ó. Elemento, ó, elemento. Tá fazendo o que ali, ó? Ué, ué, tá dormindo. Aí tá full dormindo, rapaz, aí. Caraca, o cara full Disney aqui, ó. Passeando na Disney. Achando que tava de boa aqui. Tranquilinho, suavezinho, na navezinha. Vamos pegar sniper. Opa, opa, passarinho, passarinho aqui, ó. Cabeça de jaca aqui, passarinho. Calma, amigo. Venha não, venha assim não. Opa, opa, já tá aqui. Já, rapaz. Tu é rápido mesmo, hein? Vem tranquilo, rapaz. Vem tranquilinho, tranquilo, suavezinho. Opa, opa, opa. Vai aparecer. Sumiu. Cadê? É, cadê essa cabeça de jaca? Vem. Opa, correu, vazou. Vazou mesmo. Opa, volta aqui, rapaz. Como é que ficou ali atrás? Ó, cabeça de jaca. Cadê? Ó, 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 ó. Hum, 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 quase, hein? Tá ali, tá ali. Ih, sério mesmo? Usou o drone. Ah, tá ferrado. Ah, não, amigo. Tá, 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 tá. Aí, aí é muito leigo, muito leigo. Aí, não, 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 não. Nem tem condições de uma coisa dessa, não. Não é possível que o cara fez uma coisa dessa. Sério mesmo? Que, que, como que o cara... Não, não, não. Tô aguentando mais, não. É jogo de piada agora. É jogo de entretenimento agora. É jogo de felicidade. É jogo de brincadeira e de palhaça agora aqui. Tendo que eu tenho cara de palhaça, amigo. Falando uma coisa dessa. Vai até debochando de mim também. Usar drone daquele jeito ali. Sério mesmo? O cara quis usar drone. Eu, hein? É cada partidinha, é cada cara que a gente vê nessa vidinha aí. Nesse joguinho aqui. Caraca, o cara usa drone ali. Tá pedindo pra falecer mesmo. Cara de pau, vi onde ele tava. Usando drone ali. Entendendo não esse cara não. Até tô falando até agora aqui. Vamos aqui, não sei o nome dos outros já agora. Fala, fico muito focado. Mata esse outro cara. Essa construção tá aqui. Primeiro que tá por aqui, hein? Essa construção ali, não sei se... Oh, oh. Ih, rapaz. Só falta ele mesmo. Deve ser cara novo pra construir daquele jeito. Mata, não vou atirar não. Vou matar não. Vamos ficar brincando com ele, né? Dinheirinho, dinheirinho. Aí não, vamos aqui. Caraca, bicho. Olha lá, olha lá, olha lá. Na cabeça não. Não quero matar não. Vamos deixar ele em choque. Vamos deixar ele em choque. Deixar esse carinha paranoico aí. Deixar ele doido da cabeça, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Mata ou não mata? Mata não, mata não. Cara, o cara tá praticamente esperto ali, hein? Aí sim, hein? Olha ele em choque. O cara tá em choque, rapaz. Coitado, vamos jogar um desse aqui. Brincar com ele. Ó, olha lá, olha lá, olha lá. Correu pra árvorezinha. Tá, tá achando que tá chegando pro Bigi ali, ó. Trás de árvore ali. Nem constraído, nem nada. Caraca, olha lá. Fizinho dele pra ele ficar em choque, ó. Olha lá, ele desesperado na vida dele. Ih, rapaz. Correu, correndo pro gás. Ah, não, amigo. Não é possível, rapaz. Coitado do cara. Esse é o nome que tá jogando agora, agora. Fica feliz. Pelo menos vai ficar em segundo lugar, ó. Menos mal. Vou querer perder nessa parte, não. Não quero ganhar, rapaz. Vou ficar desmando ele, ó. Já me viu, ó. Ó, ó. Ó, ó. Agora sim. Agora construiu, ó. Vai ver que é na armadilha, ó. Olha lá. Tá com o pump na mão, hein? É esperto, não é tão burro assim, não. Só de estar de pump na mão, ó. Se eu acertar o tiro desse inimigo brincando aí, que ele pode me matar. Olha lá, olha lá. Se rirando. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, rapaz. Que é isso? Olha lá, olha lá, olha aí, rapaz. Ó, ó. É esperto, é esperto. Olha o cronezinho aqui pra ele ficar em choque. Ó, ó. Ah, não. Morreu pro gás. Ainda morreu pro gás. Enfim, esse foi o vídeo, né? Foi muito engraçado, rapaz. Esses caras deixaram o cara em choque aqui. O cara ficou em choque mesmo, hein? Seu vídeo, se gostou, deixa o seu like. Se você quiser ver o canal se não for inscrito. Então, é isso. Aí, menino.